Música Percebeu que estamos sempre com pressa? Correndo contra o tempo? E os veículos automotores são excelentes facilitadores da vida moderna, pois nos levam de um lado a outro da cidade em questão de minutos. Porém, é preciso estar atento às normas de trânsito para que não haja acidentes nas vias. Você sabia que mais de 90% dos acidentes graves são causados por falha humana? E dentre essas diversas infrações cometidas diariamente, por falta de atenção, está o avanço à parada obrigatória e ao sinal vermelho. O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Música Para haver segurança nas ruas, é necessária uma sinalização eficiente, como semáforos e placas, por exemplo. Essa sinalização é uma forma de linguagem usada no mundo todo de forma similar. A obediência à sinalização semafórica é um dos temas mais abordados pela CET Santos. Começa já na educação infantil, passando pelos alunos do ensino fundamental. A regra é reforçada no centro de formação de condutor quando o motorista recebe a sua CNH. Mas mesmo assim, a ultrapassagem no sinal vermelho é uma das infrações mais cometidas. A infração é gravíssima e coloca em risco vidas no trânsito. A penalidade é de 7 pontos na CNH e multa no valor de R$ 293,47. O semáforo vermelho tem o fator de que você consegue circular. É para o fluxo no lado contrário e você continua. Então, é segurança no trânsito. Inclusive, aqui na costa onde nós estamos, existe um tipo de onda verde. É muito bom que o fluxo vá embora. Eu me sinto mais segura com o sinal vermelho, embora muita gente não respeite. Eu acho que ele colabora bastante para a segurança. Muito. E pensando em segurança e fluidez, você já passou pela Rua Goiás com a Avenida Anacosta e notou as mudanças? A CET reprogramou os semáforos da via. Eles têm estágios diferentes. A Rua Goiás ganhou fluidez e a população aprovou as mudanças. Bom, para mim mesmo eu achei uma boa, né? Que eu utilizo todos os dias essa passagem aqui, né? E eu sempre ficava bastante tempo parada ali, né? Devido ao semáforo, que eles só querem ir para eles, né? Então, agora eu achei uma boa, né? Que agora eles esperam, a gente passa numa boa, com mais segurança, né? A ideia foi boa, porque o fluxo aqui, a Rua Goiás é muito movimentada, então ela precisa de um pouco mais de fluxo, principalmente nessa parte do semáforo. E a ideia de fechar o lado de lá não é mau, porque pelo menos o fluxo da Anacosta flui mais. Eu sou motorista e pedestre, eu acho que essa modificação foi boa. E fica um lembrete, apesar da pressa diária, é importante que você obedeça a sinalização de trânsito. A sua atitude consciente no trânsito pode salvar vidas.